Hey Paper Lovers, tudo bem? Hoje eu vou separar um estojo todo roxo, combinando, é claro, com a minha roupa, né? Então vem comigo que esse vídeo tá demais! Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa muito like e compartilha pra todos os seus amigos, hein? Quero ver quem consegue fazer isso. Se tem uma coisa que vocês gostam é separando por cor, né? Então a gente vai começar agora a separar os produtos diretos no estojo de uma cor só. Deixa aqui nos comentários qual o próximo que você quer. Está chegando aí a Black Friday da papelaria de pé. Aguardem, dia 26 de novembro. Só falo isso. Só falo isso. Não tem condições pra isso aqui não, né? Tô apaixonada na minha caixinha da ArtPelbox. A gente já tá esgotando tudo. Então se você quer garantir, aproveita o artpelbox.com.br e tem muita coisa top aqui. E esse mês vai especial, viu? Quem assinou, assinou. Bom é que aqui eu tenho um estojo de todas as cores. Isso me deixa mais tranquila. Só que agora a questão é, qual o estojo que eu pego? Tem esse daqui, que é de pelinho, que eu acho muito fofucho. Esse de pelinho também tem... Esse daqui tem o maior desse. Só que eu acho que vou pegar esse daqui que é transparente. Cabe muita coisa também. É que o outro tem divisórias. Mas esse é muito lindo, né, gente? O que vocês acham dessa cor? Combina comigo? O estojo vai ficar aqui, me esperando, enquanto eu pego os produtos. Lindo esse estojo, né? E vou começar por Errorex ou corretivo. Não sei como vocês falam. O que vocês preferem? Esse daqui, corretivo roxo. Não sei se vai ser tão fácil, hein? Ah, achei mais um aqui, hein? Esse daqui também. Então são dois corretivos. Já tô satisfeita. Já fiquei feliz. Eis a questão. Será que eu vou conseguir fazer um estojo organizado? Não sei não, hein? Lapiseiras também. Tem esta daqui. Tem essa daqui. Tem muita lapiseira linda, né? É até difícil de escolher. Deixa eu pensar. Ah, tem uma da Pentel aqui. Então três lapiseiras, acho que é o suficiente. Lápis. Quase que não tem lápis roxo, né? Então vamos lá. E vale tudo. Vale roxo pastel, roxo mais escuro. Vale todos. Vamos pegar este daqui. E aí? Três, tá bom? Então três. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Esse copiativo. Ah, tem esse daqui, o Glow. Então quatro lápis. E aí? O que vocês estão achando? Tá ficando bom? Parte das canetas. Caneta, caneta, caneta. Nossa, tem muita caneta. Gente, acreditem. Tá chegando muita reposição. Eu tô meio nervosa porque eu não sei onde que eu vou colocar esse tanto de caneta nessa loja. Eu tenho aqui. É... Trio BP. Vamos ver. Aqui, ó. Extreme. Miau. Vocês acham que eu pego mais alguma caneta? Ah, posso pegar desse lá. Não, de verdade. Me conhecendo. Vocês acham que eu iria esquecer da Spiro? Jamais. Spiro. Ai, será que tem Spiro Clean aqui? Temos Spiro Clean. É que a gente sempre faz reposição de todos os produtos. Aqui tá precisando. Os meninos vão repor amanhã. Então temos aqui mais algumas canetas. E aqui é a Dolce Color. Ai, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Consegui. Então, mais essas pra completar o estojo todo roxo. Se o meu estojo não tiver marca-texto, não precisa nem conversar comigo porque eu devo ser outra pessoa porque eu gosto de marca-texto, hein? Inclusive, vou até pegar essa caneta aqui da Tilibra, que são seis cores. Marca-texto. Tem marca-texto aqui, ó. Da Estabilo. Ai, deixa eu... Gente, tá difícil pegar com a mão cheia, viu? Aconteceu um erro aqui no sistema. Eu peguei tanto marca-texto que eu não sei nem se vai caber no meu estojo. Não tenho nem ideia de quantos que tem aqui. Peguei um de cada. Na verdade, se eu fosse pegar um de cada, daria pra encher mochila, né? Mas acho que tá legal, né? Ai, socorro. Não cai não. Cai não, cai não. Ai, será que vai caber? Eu tô nervosa. Um, dois, três e... Coube. Ai, ainda bem que coube. Então eu preciso pegar aqui pelo menos uma tesoura, borracha. Gente, eu não peguei borracha. Ai, 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 hein? Falei que eu não peguei borracha também, nem peguei apontador. Então vamos pegar... Eu vou pegar esse apontador aqui, que é fofo... Ai, esse daqui tá mais fácil. Fofuxo. Mini box. Esse daqui que é um sucesso de vendas. A lâmina dele é excelente. E direto pra borracha, só que não vai caber na minha mão. Eu acho que não vai caber na minha mão. Coube. Duas borrachas, pego mais ou não? Já que eu peguei caneta, espiro, lápis, vou ter que pegar a borracha também. Essa daqui e essa pra completar o estojo. Não cabe mais nenhuma aqui na minha mão. Direto pra onde? Pro meu estojo, né? Ai, agora eu tô achando que não cabe mesmo. Eu prometo que vou pegar só mais uma tesoura e um post-it pra completar... Nossa, meu Deus amado. Ficou sensacional. Tesoura roxa. E já que eu tô aqui perto, de post-it... Ah, não. Aqui não é post-it. Aqui é mais bloco adesivo. A gente tem uma seção aqui só de post-it. Aqui temos post-it roxo. Esse daqui é a nova logo da post-it. Mudou. Olha aqui pra vocês verem. Aqui e aqui. Gostei, ficou bem bonita. Então, post-it e tesoura ok. Será que cabe mais alguma coisa, gente? Fala que sim. Eu não tô satisfeita. Queria um caderno, um pano, uma agenda, uma mochila, mais marca-texto. Tô nervosa. Mas eu prometi que seria só mais um post-it e uma tesoura. Tá bom, né? O que vocês acharam disso tudo? E o legal desse estojo aqui, que além de ser roxo, ele também é transparente. Então, eu consigo enxergar tudo que tem aqui. Olha os dois lados. Qual lado que ficou mais legal? Apaixonei mesmo. Gente, alguém me ajuda, por favor. Eu não tô conseguindo ficar aqui nessa papelaria e pegar só produtos de estojo. Eu vou dar uma voltinha pra ver se eu encontro mais produtos roxos. Mas eu só vou dar uma olhadinha. Eu não vou pegar, tá? Combinado? Eu não pego. Caderno inteligente roxo. Ai, ai, ai. Esse aqui combina comigo, hein? Acho que seria perfeito, mas eu vou ter que devolver. Hashtag chateada. Na falta de um caderno, eu poderei levar um pacote de caderno roxo. O que vocês acham? São quatro aqui no total? Combina muito comigo. Olha, tá todo embaladinho, mas tudo bem. Vou devolver ele aqui sem problemas. Esse daqui também é bonito, hein? Será que tem mais coisa roxa aqui? Ah, consegui encontrar uma fita decorativa de signos. Ah, tem essa aqui roxa de signos. E também temos aqui, ó, deixa eu achar. A de comidinhas, que também é roxa. Poderiam ser as duas também, né? Gente, acabei de perceber que eu tenho uma chave pendurada na minha roupa. Vocês repararam nisso? Porque eu acabei de reparar. Agora já era, né? Nessa parte aqui de clipes também, olha que lindo esse. Roxo. Ai, ai, ai. Mini grampeador. Esse daqui é muito fofo. Combinaria comigo. Mas dessa vez não vai dar. Vou devolver você. Ai, ai, ai. Organizador. Nossa, esse daqui nem se eu sonhar. Nem se eu quiser muito. Ele cabe dentro de um estojo. Impossível. Impossível. Ai, ai, ai. E aí, o que vocês acharam desse estojo aqui? Pra mim tá zero defeitos. Zero defeitos porque realmente não tem defeito. Essa cor eu adoro, tá super em alta. E olha cada detalhe do estojo. Desse lado e desse lado. Não esquece, deixa aqui nos comentários qual a próxima cor que eu devo fazer. Você que manda aqui. E também se vocês falarem que combina comigo, eu levo direto pra mercado. Se falar assim, Ana, deixa na loja. Tudo bem, não combina com você. Eu deixo aqui pra vender. Tem problema não. Mas eu gostei muito. Socorro. O que que eu faço? Ah, já sabem, né? Todos esses produtos estão disponíveis no site artepel.com.br. Pode ir lá, comprar, encher o carrinho que a gente vai até você. Pode ser de São Paulo, Janeiro, Pará. A qualquer lugar, a gente leva até você. Segue a gente no site sociais, arroba artepel.com.br. Um beijo, Paper Love. E até a próxima.